Oi, gente! Oi, gente! Como que vocês estão? Vamos lá! Começando, a primeira pergunta foi assim, ó. 1. Como é feita as fotos pelo site com fundo branco? Como deixar o colar pendurado? Espera aí que eu vou buscar um negócio pra vocês. Gente, é super simples. A gente já mostrou pra vocês o nosso super estúdio, né? Algumas vezes. Acho que tá na hora de mostrar de novo, porque tem muita gente chegando aqui. Mas olha aqui, os nossos apetrechos. Mas uma coisa simples que a gente utiliza são esses expositores em acrílico, tá? Que a gente já usou eles pra fazer vitrine e tudo mais, mas hoje o Bruno usa. Claro que ele tem o nosso mini estúdio. Super da gambiarra ali, né? O nosso mini estúdio com fundo branco, que é uma cortina, né? E aí a gente usa esses expositores. O Bruno pendura aqui o colar, tá? E aí ele fica com aquele aspecto como se ele tivesse aqui no busto, no colo, né? E aí é mais fácil de recortar a peça. Porque, claro, gente, pra deixar a peça toda em fundo branco e não aparecer nada e ficar um padrão, ele recorta no Photoshop, tá? Existe como vocês realmente fotografarem tudo em fundo branco, ser direto numa base e tudo mais e não recortar. Mas se vocês querem ele penduradinho, a maneira que o Bruno faz é colocar num expositor desse e aí depois ele recorta, né? Tem o trabalho de recorte. Uma coisa que vocês também podem tá fazendo, ó, brinquinho, a gente também põe nesses expositores assim. Que aqui, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, ó, tem dois furinhos e aí a gente põe e aqui ele fica penduradinho. Aí aqui fica muito mais fácil pra recorte também, porque aqui normalmente tá pegando a base, tá? Então tem essas coisinhas que a gente usa, são expositores que a gente usa tanto pra expor produto, pra feira e tudo mais e a gente utiliza na hora da foto também. Tá, soltei o script. E aí, gente, assim, né, uma coisa que a gente pode, vocês podem fazer também, às vezes, ah, sei lá, é, vocês, ah, Alice, mas aí fica caro, porque a gente tem um fotógrafo hoje interno, mas vocês podem tá fechando pacotes por foto, vocês podem tá, é, ou vocês fotografando internamente e pedindo só pra terceirizar o recorte. Tem muito fotógrafo que faz isso, que só pega a parte de edição, então vocês podem tá fazendo isso. Porque tudo isso a gente já testou também, a gente já fez. A gente já teve fotógrafo externo, a gente já teve só edição e a gente hoje tem o fotógrafo interno. Lógico que, gente, fotógrafo interno é quando tu realmente tem uma estrutura, né, e aí tu já pode bancar esse tipo de profissional interno. Porque com as mídias digitais cada vez mais aquecidas e a nossa venda online cada vez mais aquecida, é lógico, o fotógrafo faz mil coisas. Porque a gente precisa de muitas artes, de muitos banners pra site, pra catálogo, montar catálogo. Tudo isso demanda muito tempo e a gente quer fazer cada vez mais em tempo real. Então, a gente tem um profissional hoje aqui. Posso ir pra segunda? Qual dica vocês dão pra quem nunca vendeu online fazendo envio pelos correios? Correios, né? Gente, tinha algumas perguntas sobre correios. Eu não sei o medo que vocês têm dessa história dos correios. Gente, primeiro de tudo, vocês têm que ir pra agência da cidade de vocês e ir lá e negociar. Entendeu? O que que eu posso? Chega pra... Ó, eu tenho uma empresa e aí, gente, pra negociar, vocês têm que encarar o negócio de vocês como um negócio. Então, pra negociar, vocês têm que ter pelo menos um MEI, né? Porque tem que ter um CNPJ. Pra vocês terem um contrato com o Correio, vocês têm que ter um CNPJ. Então, para com esse medo, já vamos fazer pelo menos um MEI, tá? Mas vocês têm que ter um CNPJ, beleza. Aí chega na agência dos correios e diz, eu quero fazer um contrato com os correios, porque eu quero começar o meu envio, né? As minhas vendas online. Então, isso vai começar a ter uma demanda maior e eu quero saber como que funciona. E aí eles vão te passar, porque o que que acontece? Todos tipos de envio, tá? Correios, transportadores e tudo mais, eles têm tabelas de preços. Na medida de volume de vendas que tu tens, volume de despachos que tu tens por mês. Então, tu vai ver em qual que tu vai te adequar e aí tu vai começar, entendeu? Mas tem que ir pra agência e tem que conversar. Vai ter contrato pra te assinar, tu vai ter um cadastro lá, entende? Então, é um processo que a gente tem que renovar todo ano, né? Tem que ir eu e a Alice lá, porque a empresa é no nome das duas. Enfim, tem que fazer, sabe? Mas é uma coisa que vale super a pena. Outra coisa, a gente sempre fala, é sempre legal, nessas coisas de frente, não é bom colocar em vários lugares, porque é bom tu focar em um ou dois pra que tu tenha volume em um lugar e consiga negociar preços melhores. Agora, sempre é bom ter um além dos Correios. Por quê? Porque se der pau no Correio, se der greve no Correio, se qualquer coisa é no Correio, tu tem outro lugar que tu vai poder mandar os seus produtos. E aí, tem que negociar com as transportadoras. Só que também é importante que tu tenha realmente pelo menos um mês, né? Pra te poder ter essas negociações melhores. E, gente, assim, uma coisa também que já fica como dica, não fica só na mão dos Correios, tá? Tu tem que ter um contrato com os Correios? Sim, isso é massa. Mas pesquisa outras maneiras de envio, vê as transportadoras que atuam mais forte na tua região, né? Pra onde tu mais vende, ou pra onde tu espera mais vender, se tu vai começar isso agora. Porque, de verdade, gente, assim, ó, se o Correio entra em greve, se algumas coisas acontecem, tu não tem plano B. Quando explodiu a pandemia e tudo parou, a gente tinha plano B aqui. Então, a gente, em momento algum, a gente parou, entendeu? Todos os dias aqui a gente trabalhou. Foi home office, tudo foi acontecendo, o site não parou, as vendas continuaram. Por quê? Porque a gente tinha transportadora, porque a gente tinha contrato com outras coisas. Agora, quando a gente diz assim, ó, busque outras opções, uma coisa que eu quero também frisar, porque isso vai melhorar também depois o teu poder de contrato, de barganha, do que tu pode conseguir de benefício pra pagar menos com frete e repassar também esse benefício pro teu cliente, é assim, focou em dois, foca forte nesses dois, entende? Tipo assim, não fica, ah, eu fechei com cinco transportadoras, mais um Correio, e agora eu mando um pouco por essa, um pouco por aquela, aí tu nunca vai ter poder de barganha ali com eles, entende? Uma coisa que vocês têm que fechar é tipo assim, ah, eu fechei com essa transportadora, então eu vou mandar por essa transportadora. E aí tu fica mandando, porque quanto mais tu usar do mesmo serviço, da mesma empresa, melhor tu vai conseguir negociar o teu contrato. Alguém ali tava indicando, melhor envio. Nós conhecemos pessoas que usam. A gente, por conta de algumas transportadoras que a gente tem em negociação, acaba valendo mais a pena mandar pela transportadora, tá? Mas o melhor envio é uma ótima opção, e ficam a uns preços bem legais também. Então assim, vejam realmente, pesquisem, só que assim, ó, o que que acontece, gente? Vocês têm que pesquisar, perguntem, entrem em contato com essas ferramentas, com essas instituições, entendeu? Entrem em contato com o Correio, entrem em contato com o melhor envio, com o transportador, vejam, decidam o que é melhor pra vocês, não pelo que a gente tá falando, pelo que é melhor pra vocês mesmo. Vocês vão ver os números, entendeu? Vocês vão ver ali, vocês vão fazer a cotação. Vai lá, vê todos os documentos que precisem, tem muita gente perguntando ali, precisa de um contrato social? Não precisa de um contrato social? Gente, vai lá, vai ter uma lista, tá? Não é só o contrato social. Não é só o contrato social. Mas é nada difícil, gente. Então tire isso da tua cabeça. Se tu já tá achando difícil fazer um contrato com o Correio, não vai aguentar os perrengues da vida da empreendedora, entendeu? Então isso é só o começo. Então de verdade, vão lá, lista tudo que precisa, e mete brasa, e vão começar a venda online, tá? Ó, aqui tem várias pessoas, ó, falando sobre expositores, estudem um pouco sobre cubagem, mas transportadores abusam às vezes pela falta de conhecimento, negociem a tabela de frete. Negociar, gente, sempre é negociado. Não adianta. Então assim, tem realmente que negociar, ver se dá certo. Tem transportador que o preço é muito bom pra algumas regiões, pra outras não, e aí não vale a pena mandar. E tudo isso é uma questão de tu ir realmente conversando e entendendo como vai funcionar. Uma outra coisa que também é decisão tua, assim, né, é a questão de, coloca o seguro, não coloca o seguro, né, nas peças, pra quem não sabe, quando tu não manda tua mercadoria com seguro, caso tenha extravio, eles não vão te ressarcir. Se tu colocou com o seguro, eles vão te ressarcir. Mas não acontece assim, ah, eles vão devolver o teu dinheiro. Não. Eles vão descontar aquilo em envios, tá? E também acontece assim, ah, mas aí assim, isso também é uma outra decisão do teu negócio. Ah, não, eu quase não, eu vou embutir isso, caso tenha algum extravio, isso faz parte dos meus custos, tá tudo bem, né, porque eles vão te ressarcir o valor que está na tua nota, né, então, o valor da nota cheia. Então, tem mil coisas que tu tem que estar analisando aí, e a política de trabalho de cada um, a gente conhece várias empresas que não enviam com seguro, e que dá tudo certo, e várias empresas que enviam com seguro, e tá tudo bem, tá? Aqui, ó, outra coisa em relação ao envio, gente, você tem que ver em relação às embalagens, né, tem realmente, assim, que dá uma olhada, pesquisar por embalagens mais em conta, não vale a pena comprar as dos correios, por exemplo, lá é muito caro, então tem que comprar, não precisa necessariamente ser personalizado, a gente já falou sobre isso, né, é, o que é importante é tu tá suprido de embalagem, pra, não é, toda vez que surge um pedido, ficar igual uma louca sem saber como mandar. Três, aqui, vamos pra terceira pergunta, sociedade com amiga, o que vocês acham? Afinal, vocês são irmãs, tem laço sanguíneo, gente, assim, isso aqui, eu vou deixar depois ver o que que a mana pensa sobre isso, mas assim, pra mim, sociedade, o que que acontece? Não interessa se é com amiga, se é com irmã, se é, enfim, não interessa, entende? pra mim, a questão é se vocês têm valores alinhados, se vocês têm pensamentos e a mesma pegada, porque assim, se eu fosse uma empreendedora muito acelerada e a mana muito passiva, a gente não ia combinar, ia dar choque, entendeu? se a gente tivesse valores diferentes e aí, por exemplo, a maneira como eu trato meu time e a maneira como ela trata o time são diferentes, as decisões são diferentes, isso ia dar choque o tempo inteiro, então sociedade, vocês podem ter pontos fortes diferentes sim, isso é muito rico, eu e a mana, tanto que a gente não opera na mesma, nos mesmos setores, eu vou pra comercial, vendas, redes sociais, a mana vai pra produção, compras, então a gente, a única, o setor que a gente entra mais junto assim, aí é a criação, mas de verdade, gente, a gente tem coisa, nós somos diferentes, mas valores muito alinhados, então pra mim, não interessa se são, porque às vezes, tem irmãos que vão tentar a sociedade e não faz certo, né, e aí é um choque, então assim, eu, primeiro de tudo, avaliaria se as, se eu ficaria tranquila, quando eu tirar férias, e ela assume toda a responsabilidade, inclusive a do meu setor, todas as decisões da Maria Sereja, eu saio tranquila? Eu analisaria isso, porque eu saio, eu sei que, às vezes ela pega, ai, postei tal coisa, vai lá e olha, eu digo, eu tenho certeza que o que ela postou pra mim tá tudo bem, entende? Então assim, de verdade, eu não tenho esse, esse, esse problema, eu deixo na mão dela, e eu saio tranquila, e é isso que tu tem que ver, é que, eu acho que é, e o negócio é, os valores são parecidos, exatamente isso que a Alice falou, e a mesma corrida, porque, realmente assim, a gente ter sociedade com pessoas que não tem a mesma corrida que a gente, isso seria muito tenso, porque o que eu vejo é assim, se precisa acelerar, a gente acelera, né, se a hora que precisa parar, a gente para, mas a gente faz isso em como, é, é, a gente funciona como um reloginho, assim, entende? é junto, e aí, é, eu não aguentaria uma pessoa assim, que eu tiver, mas por que que não fez? Mas, fica querendo fazer, tipo assim, coisas fora do jeito que a gente, que a gente acha que é certo, entendeu? Tipo assim, a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas aqui, como a gente estrutura as nossas coisas pessoais, como que a gente vai fazer, nananana, se tem uma pessoa que pensa muito diferente disso, já não vai fechar, entendeu? já não vai fechar, porque aí tu vai se sentir, se tu é a mais acelerada, vai ficar sempre achando que tu tá fazendo mais, que tu tá se dedicando mais, e às vezes a pessoa mais calma, ela só é mais calma, ela tá dando o melhor dela, mas ela é o mais calma, só que aí talvez não tenha um alinhamento, é, e aí assim, até eu e a Amanda, a gente alinha tudo mesmo, assim, sabe gente? Ah, é, tudo, tudo que a gente vai pensar, inclusive, a boa nova que a gente vai contar no final dessa live, entende? A gente senta e a gente conversa, e ó, tá disposta, isso vai, como é que tá na tua parte pessoal, como é que, sabe, tudo, tem gente a minha, exatamente, a questão das lives, é, ah, o melhor horário pra fazer live, todo mundo sabe, que é no período da noite, mas pra gente, a gente quer entregar a gente o nosso melhor conteúdo, mas pra gente, pra nossa vida pessoal, a gente não acha que a gente deve fazer lives no horário noturno, entende? E outra, a chance de, e a gente é comprometida com vocês, e a chance de a gente faltar, de ter, é, algum, porque o que que acontece? A noite, agora, esse ano, e a gente sempre fala de negócios sustentáveis, de que a gente vai construir um relacionamento de anos, então, assim, agora estamos em pandemia, a gente ainda tava comentando isso, mas nós participamos de vários grupos de empresários, de vários treinamentos, de várias coisas, que acontecem todas a noite, inclusive o nosso momento de estar com a nossa família, e aí, o que que ia acontecer? Em alguns momentos, a gente ia vir e não ia dar o nosso melhor, ou ia estar preocupada com outras coisas, agora não, a gente vem aqui pra esse momento, e esse momento é nosso, a gente tá entregue, a gente tá inteira, entende? A gente teve tempo pra preparar um conteúdo massa, sabe? Então, isso faz total diferença, e isso a gente alinha também antes, então, a corrida tem que ser a mesma, a corrida tem que ser a mesma, até inclusive, gente, eu e a mana, vocês sabem, a gente sempre, na nossa história, a gente sempre foi muito de, ah, fazer treinamento e tudo mais, imagina uma, querendo fazer treinamento, a outra achando que aquilo não é importante, sabe? Essas coisas tem que estar alinhadas, isso é o mais importante, não interessa ser parente, amiga, ou qualquer outra coisa. Não, tá? É verdade. Aqui, para postar vídeo no Insta, faço arte, adiciono ele, peraí, para postar vídeo no Insta, faço arte, adiciono ele, ou já posto direto? Então, essa pergunta chegou, e vocês sabem, né, gente, tem a opção de quando está postando um vídeo no Instagram, tu pode escolher fazer uma capa antes, né, e postar uma capa diferentona lá, ou já postar ele direto, escolher uma capa ali do vídeo, tá? Isso é muito relativo, tu vai ter que realmente testar, se, o que que funcionou melhor para ti? A gente já fez vários testes, né, tiveram várias capas que funcionaram muito bem, isso também está muito a ver com copy, né, o que que é, os scripts certos, essa chamada para ação, essa CTA, então, a gente tem que cuidar disso, né, mas de verdade, a gente também já postou vários vídeos, inclusive, testa isso com Reels, porque Reels está entregando para caramba, e aí tu pode fazer o teste, com ou sem capa, mas não faz uma única vez, porque às vezes o Reels está entregando uns, não entregando outros, então tem que fazer assim, ah, pega os vídeos daquela semana, faz todos com capa, pega os vídeos da outra semana, faz todos sem capa, e vê o que que converteu melhor, o que que a tua audiência gostou mais, porque isso não é uma regra, tá? Isso é realmente, é questão de audiência, de tudo mais, e também tem a ver com conteúdo, né? Exatamente, gente, aqui ó, para a primeira live, pensei em contar a história da marca, já falo do sorteio da Black Friday? Gente, primeiro que ó, quem estava aí com dúvida do que postar, né, e tudo mais, que live fazer, a primeira live que a gente sempre indica, é realmente contar como começou o teu negócio, e isso, tu vai descobrir que o conteúdo nunca acaba, porque de verdade, tu vai contar algumas vezes, algumas várias vezes, durante a tua trajetória, né? Eu e a Mana, e olha que louco, e aí a gente pode pensar assim, ah, mas meu Deus, será que as pessoas vão querer saber? Vão querer saber, porque as pessoas se engajam com a história, a história tem muito poder, a gente vem aqui e compartilha várias experiências nossas, que nada mais são que histórias que a gente viveu, entende? E vocês tiram insights disso, então fazer uma live contando a tua história já vai ser massa, agora falando do sorteio, tu pode falar assim pra tua audiência, né? Só tem que ver assim ó, por exemplo, quanto tempo antes, né, tu vai fazer isso? Ah, já vai fazer a live agora, e aí a Black é só daqui 30 dias, acho que talvez pudesse esperar um pouco, entende? É muito antes, agora não, ó, eu vou fazer essa live contando, 15 dias antes da Black, e eu já vou falar, ou eu vou fazer o sorteio, tipo assim, porque daí o sorteio normalmente a gente fala, ah, 10 dias antes e tal, então assim, vai ser 15 dias, tu já pode falar do sorteio, agora, 30 e tantos dias antes, eu acho demais, pode esfriar a audiência, elas vão esquecer, e tudo mais, então eu esperaria um pouquinho, exatamente, né? Eu esperaria com certeza para falar do sorteio, porque ações, uma coisa, a gente sempre fala aqui, ações muito longas, a audiência desengaja, e até tu desacredita, entende? A gente pode sim, a ação vai acontecer lá na frente, a gente pode começar uma antecipação leve, longa, mas nada que a pessoa, que exija o engajamento da pessoa até a ação, a gente vai começando uma antecipação leve, e o negócio só fica forte mais perto da ação mesmo, porque senão, desgasta a audiência, e não dá resultado. Exatamente, e outra coisa da questão da história ali, né gente, voltando nesse assunto só um pouquinho, é que assim, a gente conta a nossa história aqui, várias vezes, a gente conta na Maria Cereja, aí recentemente, vocês viram, a gente foi convidada para um programa de TV, para contar a nossa história, a gente já foi convidada de uma outra emissora, para contar a nossa história ao vivo, agora essa semana, a gente recebeu um convite, para estar na rádio, em Criciúma, uma cidade vizinha, para contar a nossa história, e assim vai, e aí quando, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas será que de novo, e não sei o que, mas de verdade, as pessoas querem saber, e tu vai estar em outras plataformas, e no outro dia que tu contar, tu vai contar de uma forma diferente, então, tudo isso, é muito massa, o conteúdo nunca acaba, gravem isso, botem isso na cabeça de vocês, o conteúdo nunca acaba. gente, isso é uma coisa muito incrível, hoje a gente estava fazendo, a gente está criando, uma nova organização, assim, se tudo der certo, depois compartilharemos com vocês, mas vai ser lindo, vai dar certo, a gente já gostou, assim, a gente já gostou muito, do jeito que está ficando, mas assim, aí a gente estava criando, uma nova maneira, de a gente organizar, os nossos conteúdos, assim, sabe, e aí, muito massa, assim, sabe, como, eu não entendo, deu de novo aquela crise do esquecimento, esquecimento, eu ia falar que o conteúdo nunca acaba, porque a gente estava fazendo isso, obrigada, eu ando assim, gente, eu esqueço de repente, eu preciso de ajuda, daí, então, aí, a gente começou a fazer, e aí, tão legal, porque a gente vê, assim, conteúdos que a gente precisa repetir, e assim, eles já existem, no nosso feed, eles já existem, mas vocês estão ali, perguntando, pedindo, por quê? Porque muitas, talvez, por isso que a gente fala, né, façam conteúdos, o mesmo conteúdo, de maneiras diferentes, porque cada pessoa se conecta com um tipo de conteúdo, é muito engraçado, a gente já falou várias vezes sobre cola bicomponente, de maneiras diferentes e tudo mais, a gente sempre recebe essa pergunta, sempre está na listinha da Vick, das coisas que vem por direct, sempre tem nas perguntas que vocês fazem aqui, entende? Então, assim, e aí, a gente pensa, que jeito a gente vai mostrar esse conteúdo de novo, sabe? E é isso que vocês têm que pensar com o conteúdo de vocês, cada conteúdo de vocês, ele pode virar uns 10 conteúdos, porque tu pode mostrar de muitas maneiras diferentes. Faço todos os posts de novembro nas cores da Black, ou só na semana? Ó, eu também não indicaria, porque assim, ó, as nossas alunas já tiveram aula de Black, né? E aí, a gente já comentou muito forte de Black, agora elas estão tudo liçado. E aí, assim, o que que acontece? A gente não indica fazer o mês todo de Black. Tu vai começar com 30 dias, uma antecipação leve, né? Então, tu não vai mudar aí já feed e tudo mais. 15 dias antes é um ponto-chave, é uma virada. Aí sim, a tua comunicação fica forte, fica pesada. E aí, na semana da Black, é só Black. Mas não faz o mês inteiro, não, porque senão vai enjoar. E também, aí assim, o que que tu vai fazer? Por que que a comunicação leve? Tu vai pegar e vai diversificar os posts, até porque, gente, tu vai continuar vendendo até a Black. Uma coisa forte que vocês têm que gravar. Vocês não podem esperar só a Black pra bater meta, esperar só a Black pra vender, né? Vai ficar novembro inteiro no marasmo pra vender só no dia da Black? Não é assim que funciona, gente. A gente tem que vender todos os dias. Todos os dias, independente de ter desconto, ou não, né? Então, é isso aí. Tá. Preciso de ideias pra IGTV? Ah, Brasil! Eu tenho vontade de esganar vocês. Gente, quando eu disse que a pessoa tá prestando de ideias pra IGTV, na verdade, tu me disse que tá prestando de ideias pra conteúdo. Pra qualquer tipo de conteúdo. Porque pra quem não sabe o que postar no IGTV, não sabe o que postar nos stories, no feed, nos destaques, em qualquer outro lugar do Instagram das suas redes sociais, né? Então, de verdade, o que que tá faltando aí? Vamos lá. Quem é que sabe? Tá faltando conhecer o teu avatar, tá? Tá faltando conhecer quem é a pessoa pra quem tu faz, o porquê tu faz o que tu faz todos os dias. Então, de verdade, a primeira coisa, não é que tu não sabe o que postar especificamente no IGTV. Tu não conhece ainda o teu avatar. Entendeu? Então, tu precisa conhecer quem é o teu avatar. A partir do momento que tu conhece o teu avatar, tu tem clareza. E aí, tu tem assertividade nos conteúdos que tu gera. Entende? Então, não é um problema de IGTV. O problema, ele é antes. Ele é pontual e ele é antes, tá? Gente, conteúdo, vocês têm assim, ó, que listaram. Ele tá, assim, vocês têm que conhecer o avatar e pensar no conteúdo pra essa pessoa, tá? Vocês têm que pegar e parar de achar que é um bicho de sete cabeças. Ouçam. Vocês têm dois ouvidinhos aqui, ó. Ouçam ou leiam o que o teu cliente tá pedindo, o que ele tá querendo, tá? Eles falam. Eles falam o que eles querem. Então, é isso que vocês precisam fazer. Ouçam os clientes de vocês. E eles falam se eles notam que tu tá comprometida de verdade com eles. A partir do momento que tu tiver frequência e consistência nas redes sociais, tu vai ter interação. A gente fala isso aqui muito, mas, às vezes, não entra na cabecinha de vocês. Vocês vão lá, pegam uma semana seguida, postam todos os dias e esperam que a audiência já esteja extremamente engajada, que todo mundo te responda, que as coisas aconteçam. E, gente, é um processo. Quando a gente fala acredite no processo, ele é real. Então, assim, quando eu falo que vocês estão comparando a interação de uma marca que já posta há anos todos os dias, aí fica complicado, né? Com quem tá começando agora, com quem tá postando há um mês, quantas publicações vocês já fizeram? Faz aí 500 publicações. E aí, depois, me conta se isso não vai ter dado bom. 500 publicações, gente, são aí, dividido por 30, dá quantos meses? Ah, não dá muito. Você tá 15? Não. É sempre... Ah, Alice. Não, mas, enfim, gente... Uma de conta. Vamos fazer a calculadora. Calculei. 500 de... 100 publicações. Um mês e meio. Um mês e dezesseis, ó. É, mas aí dá um ano e pouco. Então, faz ali, ó. Faz 150 publicações e pronto. E aí, tu vai ver que começa a ter essa interação. Tá entendendo? Tipo assim, ó. De verdade, vocês param o conteúdo quando o negócio ia ficar bom. Quando o negócio tava começando a engajar. Mas também tem uma outra coisa que eu vejo bastante acontecer. Vocês querem que o conteúdo brote. Seja uma inspiração divina. Tá? Além de saber o avatar, tá? Tu tens que consumir conteúdos. Conteúdos diferentes. Coisas diferentes. Entendeu? A gente fala isso. Isso é bom pra criação. Isso é bom pro marketing. Isso é bom pra vendas. Isso é bom pra tudo. Né? Porque vai te ajudar a sair da caixa. Entende? Às vezes, a gente tem ideia de um conteúdo pra Maria Cereja, pro Viver, vendo coisas totalmente diferentes. Tem uma ginecologista, gente, que eu sigo, que eu acho um conteúdo que ela faz muito massa. Às vezes, eu penso, Bah, mas isso aí, falando pro nosso nicho, desse jeito, fica show de bola. E aí tu pega, entendeu? Vê coisa de decoração. Para de ficar olhando o que o coleguinha concorrente faz. Olha coisas diferentes. Que aí tu vai criar coisas diferentes do que as pessoas estão fazendo. Peraí, deixa eu ler aqui, que ali é muito pequeno. Isso é verdade. Tinha gente até... Verdade. Tinha gente até de outro país interagindo. Agora me sumiram, porque eu sumi. Porque eu tinha sumido. É isso aí. Se tu some, a pessoa some. Sabe aquela historinha de quem não é visto e não é lembrado? Exatamente. É a mesma coisa. Meu Deus, como achar avatar com bijus? Não estou conseguindo. Deixa eu te falar. Que é muito fácil. Tá? De verdade, o exercício do avatar, ele dispende de tempo. Mas achar um avatar, avatar para biju, é muito fácil, gente. Não é difícil. Gente, o avatar para biju não é diferente de achar o avatar para nenhum outro ramo. Ele é assim. Achar o avatar, escrever, personificar o avatar, ele não é assim como... Não é um passe de mágicas. Ele depende de tempo, como a Alice falou. Mas o de biju não é diferente de nenhuma outra coisa. Hoje eu vivo melhor quando eu parei de olhar o colega. Exatamente isso. Até porque tu vai ser muito mais original, tu não vai estar se comparando, fica tudo muito mais leve, entende? Então, assim, é muito melhor. Inclusive, assim, ó, gente, são coisas bobas, mas que tu vai trazendo para o teu universo. Tipo, eu comecei a usar esses... essas fitinhas aqui. foi porque eu assisti Emily in Paris, eu falei já dessa série aqui, aí como fala muito de moda e toda essa coisa, ela usa vários lencinhos aqui, né, amarrados no pescoço e tal, e nananã. E aí, tipo, ah, tem várias fitinhas. E aí, eu queria simples coloridos. Eu falei, nossa, mas eu tenho... Isso aqui são todos de vestidos meus. E aí, eu vi que eu tinha verde, lavanda, amarelo, não sei o quê. E aí, eu comecei a usar aqui. Então, isso vira um conteúdo para eu mostrar para as nossas clientes de como elas podem aproveitar, entende? As peças delas, diversificar, entende? Então, assim, tudo, tu tem que virar a tua cabeça quando tá assistindo uma série, quando tá fazendo qualquer outra coisa, para virar conteúdo. Como que aquilo, tu pode trazer para o universo do teu avatar, entendeu? Aqui tem várias pessoas falando várias coisas. Vamos seguir nas perguntas, depois a gente volta aqui para as perguntas daqui. Que tal um conteúdo de apoio sobre autoestima no processo de vendas? Peraí que eu já respondo. Eu acho que é assim, essa pessoa, eu acho que ela perguntou assim, porque não ficou bem claro para mim, mas eu acho que ela está querendo linkar conteúdos de autoestima, para engajar a audiência dela, para estar vendendo mais, e tudo bem. E eu acho que assim, gente, nós trabalhamos diretamente com autoestima. Então, conteúdos de autoestima vão ser úteis para a tua audiência. E lembra das primeiras regrinhas que a gente fala lá para vocês? Não é focar só na venda e no dinheiro, é focar no que vai agregar e acrescentar de valor para a tua audiência. Então, fazer um conteúdo de autoestima, quem aí não quer se sentir melhor, mais bonita, quem aí não quer receber um elogio? Acho que todas nós, né? Então, de verdade, o conteúdo para autoestima, eu acho isso ótimo. A gente tem atuado muito no autocuidado, não sei se vocês têm reparado isso na Maria Cereja. A gente, principalmente no outubro, agora, a gente levantou uma bandeira muito forte de autocuidado, porque nessa correria toda, em tudo mais que a gente faz, a gente às vezes esquece de se cuidar. E aí, como a gente voltou e tinha a ver também com o que a gente estava vivendo, de voltar para os exercícios, a mana tem compartilhado isso aí com vocês, né? Faz cara bonita. Não, eu falei que eu faço desanimada. Não, mas ontem tu estava melhor. Quieta. Sim. Melhor interiormente falando. Ela só não estava reclamando, porque antes ela fazia cada exercício reclamando, reclamando, reclamando. Ontem ela ficou muda. Já é bom? Na próxima vez ela esteja feliz. mas assim, gente, então assim, a gente está falando de autocuidado, né? Inclusive, a gente desenvolveu cards de autocuidado, falando de prevenção, tubo rosa e tudo mais. Então, vocês podem estar trazendo esse tipo de conteúdo, porque eu acho pertinente. Eu acho muito massa quando uma marca se preocupa com a gente, além da venda, né? Se preocupa de verdade com a gente. Então, trazer conteúdo de autoestima, né? Que vão deixar a tua cliente ainda mais feliz, mais segura para os momentos que ela vai participar, eu acho ótimo. É, o presente que a gente deu, por exemplo, para os nossos clientes que vieram aqui no showroom, no lançamento, a gente deu um chazinho de lavanda, né? Aí deu as sementes de girassol explicando o porquê, deu o creminho de mão, sabe? É, eram coisas para que a pessoa se cuidasse, olhasse para si, né? E tudo mais. É, fez parte. Mas o que eu acho importante é estar envelopado, né? O que eu digo envelopado não é nada, não é nada, vocês ouviram uma porta batendo, né minha gente? Não é nada assim exagerado, gente, mas ter um porquê que tu está fazendo aquilo, né? É, porque eu acho que tem que ter uma história para contar, não dá para ficar perdido assim, sabe? A gente, quando a gente fez, era o lançamento da coleção Sintonia, a gente fez as fotos do parque de lavanda, a gente pensou nas coisas, quando agora foi em outubro, a gente fez também o cardzinho, falando do autocuidado, mas tinha o porquê, tem a questão do outubro rosa, então eu acho que as coisas tem que ter, não é que tu está, mas eu acho que tem que ter um porquê de ser feito, não é simplesmente toma aqui e pega aqui, entendeu? tem que ter um porquê de estar sendo feito e acho que tem que linkar com as coisas do avatar, assim, sabe? Acho que tem que linkar com as coisas do avatar, não, tem que linkar totalmente com o avatar, então o que tu vai oferecer, a parte de autoestima que tu vai oferecer, a gente tem que lembrar que tem que ser mais a ver com o que o nosso avatar espera, com a parte da beleza, com a parte de ela estar se cuidando, sabe? Eu acho que a gente sempre, quando a gente vai pensar em qualquer conteúdo ou qualquer coisa extra que a gente vai oferecer, tem que lembrar do avatar. Ó, a Maria da Conceição tá dizendo, esse mês de novembro vai ser o dia da consciência negra, tem algo pra fazer nesse dia, gente, tem muita coisa pra fazer, entende? E tu tem que buscar, a gente já contou isso aqui pra vocês, o que que a gente faz? A gente pega o calendário com todas as datas significativas, não só comerciais, datas, né? Hoje é o dia do livro, é ainda, porque não acabou. Então, assim, isso faz total sentido. A gente, gente, eu comecei a história aqui nas redes sociais compartilhando um livro, né? Então, assim, tem tudo a ver com a nossa marca, a gente sempre, a gente faz indicação de livro, a gente conversa sobre isso com as nossas clientes, a gente compartilha isso. Então, tem a ver com o nosso avatar, então, o dia do livro faz sentido pra gente, entendeu? Inclusive, estão fazendo uma ação, nossos clientes estão ganhando aí livros, né? Então, isso é muito massa. Agora, se dia do livro pra ti não faz sentido, teu avatar nem é da leitura, tá tudo bem, tu não vai fazer isso, entende? Então, tu tem que buscar as tuas causas, vocês estão entendendo que tem que buscar as tuas causas, a causa do teu avatar, que bandeiras a tua marca vai levantar, porque não pode ser fake, tá gente? Isso é uma coisa muito séria, a audiência percebe rápido quem faz só pra surfar a onda. É, não é uma, não adianta a gente falar de coisas que estão super em alta se não são bandeiras que a gente levanta, sabe? E se a gente não sabe nem falar sobre aquilo, se não é o que a gente vive, entende? Então, tem que ficar só ligada quanto a isso, mas peguem o calendário aí e já coloquem o que vocês vão fazer daqui até dezembro, tá? Poderiam dar dicas do que fazer na Black? Bora lá! Então, gente, Black tá aí, né? O poder, a gente tá se preparando pra essa nossa Black também, junto com todas as nossas alunas. E assim, tem muita coisa, mas é muita coisa pra fazer em Black. A nossa aula de mentoria com as alunas durou duas horas e um tanto, entende? Então, assim, o que a gente poderia falar pra vocês de cara, assim, tu tem que primeiro criar muita antecipação, né? Aquecer muito bem essa tua audiência, porque ela tem que tá desejando esse momento de Black, entendendo que ela vai ter uma grande oportunidade, né? Black não tem jeito, é inevitável, tu vai ter que trabalhar com descontos, né? E aí, tu tem que... Outra coisa, não é colocar tudo com desconto, tu vai buscar produtos selecionados e a dica more, tu não vai botar os produtos que tu já sabe que são teus carros-chefes, que tu já vende, né? Toda vida sem precisar dar desconto, tu não vai dar desconto na Black. Aqueles produtos, tu vai deixar é sem. Ah, tá, eu tô na semana aquela do pré-aquecimento, então tá, então vou reassistir aquela parte, ver o que eu tenho que fazer naquela parte. Eu vou na semana que antecede, eu vou na semana da Black, então tudo isso vocês vão ter que assistir mais uma vez. Gente, eu sou bem dessas, eu assisto 50 vezes a mesma coisa até incorporar. Gente, acho que passou o buzinaço. Vamos voltar a falar, né? Vamos lá. Tá, a gente tava falando da Black. Black, falei de antecipação, falei de selecionar produtos com estratégia, porque vocês não, não é porque vocês vão dar desconto que vocês vão perder o lucro, a margem de vocês, fazer conteúdos. Ah, uma coisa bem importante, selecionou os produtos, seleciona com antecedência, tá gente? Selecionou os produtos, faz conteúdo massa com eles, começa a fazer muito conteúdo massa com eles, entendeu? Com os produtos que vão entrar na Black, porque daí quando chega perto tu vai começar a soltar esse tipo de conteúdo. Outra coisa, ah, vocês têm que preparar é scripts poderosos de venda, vocês têm que preparar os scripts que vocês vão disparar para as clientes de vocês, via WhatsApp, via WhatsApp, via direct, o que vocês vão fazer nos stories, nas redes sociais, vocês têm que ter um planejamento de Black. Black não é assim, ah, chegou no dia da Black, joga lá com 50% de desconto, com 20% de desconto, com 10% de desconto, e Deus abençoe. E Deus abençoe. Gente, não é assim que vai vender, entende? Precisa de uma campanha, precisa de uma estrutura. E gente, na semana da Black, só fala de Black, se tu for fazer, é assim, é só falar da tua grande ação, da maior Black Friday que tu vai fazer na tua história até agora. Então é isso aí, sabe? Só fala de Black. Vamos lá. Qual a vantagem e desvantagem ao colocar minhas peças em consignação? vou responder essa mais uma vez, porque de verdade, gente, assim, a gente fala muito isso aqui pra vocês, né? E por que que a gente fala? E a gente fala assim, com muita, com a dor de quem já viveu isso. A gente já errou, a gente já fez. Desculpa, gente. O que? Tô eu aqui, com sono, mas não é sono, eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece, eu bocejo. Ah, eu tenho problema, você. Desculpa aí, tá? Eu estou aqui, eu juro. Tá, então vamos lá. O que que a gente fala sobre consignação, né? Não é o modelo de negócio que a gente indica, eu já quero adiantar. E quais são os problemas da consignação? A consignação, ela vai te trazer muita incerteza, muitos mostruários, um estoque muito mais alto, por quê? Tu vai disparar aí vários mostruários pra revendedoras, né? Elas vão estar trabalhando aí com o teu estoque, só que o que que vai acontecer? Tu pode sim ter a sorte de ter uma, duas revendedoras muito comprometidas, que chega no fim do mês e é só alegria, mas chegam aquelas revendedoras que ficaram com o mesmo mostruário, a mesma quantidade de peças, um mostruário enorme, e que vão olhar pra ti e dizer assim, ah, pois é, não vendi, ah, pois é, não, não consegui sair muito, muito esse mês, não, não vendi. É, as clientes não estão querendo. E aí, tu vai ter se preparado, porque quando é a troca de mostruário, o que que a gente fazia? A gente tava ali, produzindo, preparando estoque pra quando girasse o mostruário, ter novidades pra elas e tudo mais. E aí, tinha uma baita frustração, porque chegava o fim do mês, aquele acerto não era como a gente imaginava, tinha muita sazonalidade, e sazonalidade não é bom pra negócio nenhum. A gente sabe que existe sim, picos de venda, mas hoje, a Maria Cereja trabalha numa constância, entende? A gente sabe que existem alguns meses de queda, alguns meses que são muito mais espetaculares, mas de verdade, hoje a gente trabalha numa constância. Então, não dá pra gente ficar contando se a revendedora vai sair ou não vai sair, se tu vai deixar essa peça inconsignada numa loja e chega no acerto final, a lojista vai mostrar ou não vai mostrar, vai ter vendido ou não vai ter vendido, até porque, o que ela vai honrar? Quem ela tem boleto pra pagar, gente? Ela vai mostrar primeiro as marcas que ela investiu. Se tu não é uma marca que ela investiu e que ela só vai pagar o que ela vender, vai estar na gaveta como aconteceu com a gente. Vocês já sabem dessa história. A gente, quando a gente começou no modelo de atacado, a gente trabalhou com consignado e aí acontecia muito forte isso, de a gente chegar na loja e aí as peças que ela tinha comprado de bijuteria e de outras marcas estavam expostas, estavam na vitrine e estava acontecendo e a nossa que era consignado e ela não tinha investido, estava guardada e aí esse era o porquê de não vender, entende? Ela escondia as nossas peças pra vender o que ela tinha boleto pra pagar. Uma coisa que eu acho assim, o que acontece? Nós, pra nós, o nosso modelo de negócio não é consignado e existe uma coisa, nós gostamos de realmente ter domínio dos nossos números e de a gente entender o que a gente pode fazer, entendeu? pra se não tá tão bom, que atitude a gente vai tomar, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver. E com essa história do consignado isso se torna muito mais difícil porque tudo depende de um terceiro. Ainda existe a outra coisa que eu acho que é também uma coisa bem importante pra todo mundo que vai, que trabalha com biju e que vende as peças porque o que que acontece? Quando a gente vende, a gente ouve do cliente, a gente vai tendo retorno e a gente entende as adaptações que a gente precisa fazer na coleção ou em qualquer outra coisa. Quando a gente tá ouvindo só de um terceiro, sempre ouvindo de um terceiro, essas informações podem vir distorcidas. Nós passávamos muito, muito, muito por isso, assim, ai meu Deus, porque tem pouco brinco, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Daí na outra semana a gente mandava um caminhão de brinco, tá? Era um caminhão de brinco que a gente mandava. Aí, ai por que vocês não fizeram colar? Por que não tem colar? Por que? Por isso a importância que a gente fala sempre aqui de se profissionalizar, de criar coleções, de tu ter o que tu contar dessa coleção. Por quê? Porque tu vai treinar quem, se tu optar por um esquema de que alguém vai vender pra ti e tudo mais, tu vai contar a história, a pessoa vai ter embasamento pra falar, tem um porquê de tu ter feito o que tu fez, de tu embalar as coisas em formato de coleção e família, sabe? Tudo isso encorpa o teu negócio e te dá autoridade pra que realmente, assim, a pessoa escute o que tu fala e tu não faça uma criação guiada por várias pessoas diferentes e isso acaba atrapalhando. O teu mix de produto acaba atrapalhando a tua compra, acaba atrapalhando mil coisas. Vocês veem que como um modelo de negócio desse jeito, a gente não sabe ensinar essa parte. porque pra gente não deu certo. A gente não sabe falar sobre o consignado porque tudo que a gente fez consignado não deu certo. Entendeu? Atrapalhava a compra, atrapalhava a criação, atrapalhava tudo. Entende? E quando a gente colocou as coisas pra cá e a gente fez sair da gente a informação pra frente, tudo começou a funcionar. E aí quando o nosso estoque não tava com a gente, o que que acontecia? Aí aquelas peças que a gente tava vendendo, que tava bombando, que não sei o que, não sei o que, tinha um outro espalhado na rua que a gente achava, nossa, com elas também deve tá bombando. E aí a gente chegava lá e não tava bombando. E aí a gente perdeu o time de venda, deixou de vender e tava lá parado. Aqui ó, a Dida tá colocando assim, pensei no consignado para ampliar minhas vendas, porque eu não vendo online ainda, agora eu me perdi. Dida, eu tenho que te dizer uma coisa, nem sei se essa pergunta foi a tua na caixinha, mas assim, se tu tá dependendo do consignado pra aumentar as suas vendas, isso é bastante perigoso, principalmente se tu for pro atacado, quando tu começa com o consignado, com aquela loja tu nunca mais vai conseguir reverter. Consignado uma vez pra sempre consignado, ou tu vai mudar, depois tu vai aprender, tu vai mudar o teu modelo de negócio, tu vai perder a cliente, entendeu? Foi assim que aconteceu com a gente. As nossas clientes que trabalhavam com a gente consignado, hoje não são nossas clientes, porque elas estavam acostumadas de uma maneira e quando a gente mudou a nossa política de trabalho elas não acharam mais interessante, porque é muito bom tu tá trabalhando com o dinheiro dos outros, tu tá trabalhando com o consignado, então tu não precisou botar dinheiro ali e tu tá com a tua loja cheia, então isso é massa, só que aí é o que a gente fala, parceria tem que ser bom pros dois lados e isso a longo prazo não fica sustentável pro teu negócio, tá? E aí com revendedoras eu faria assim, quer trabalhar com revendedora, primeiro eu tentaria a venda, a gente tem muitas revendedoras, tá? Só que a gente vende, a gente, gente, elas querem ter um negócio e a gente tem um negócio simples assim, uma negociação pra todo mundo, porque, daí a gente volta pra aquela história de saber precificar e tudo mais, porque tu tem que ter a tua tabela de atacado e a tua tabela de varejo, elas vão comprar pela tua tabela de atacado, vão poder, elas não vão ganhar uma comissão, elas vão colocar o preço em cima da mercadoria delas, entende? Elas têm um negócio que elas vão também entender como elas têm que precificar pra poder vender e tudo mais, elas vão investir, mas elas vão ter uma margem de lucro maior, né? Então assim, realmente assim, pra gente, a gente sempre fala, o modelo de negócio que a gente ensina é pra vender online, mesmo se tu não tiver site, tá? Isso é uma coisa, é o que a gente ensina e não deixar consignado, entendeu? Não deixar consignado. A questão, gente, do consignado, até pra gente que produz, porque precisa ter um volume muito grande, imagina vários mostruários, vários, e aí às vezes dá, né? Dá ruim. Dá ruim. Exatamente. Tá, vamos lá. Posso nas semanas antes da Black Friday vários produtos e não só os da promoção ou dá pra misturar? Nas semanas antes da Black, tu vai misturar, tá? E não tem problema, assim, por exemplo, lembra que a gente falou assim, ah, vocês não vão colocar todos os produtos, né, na promoção. Então assim, ah, vai que tu fez uma foto, é, tá ali já 10 dias antes da Black, tal, fez uma foto e aí tu vai colocar só esse colar aqui na promoção e o restante não. Tu pode estar fazendo materiais misturando as peças que vão entrar e que não vão entrar, tá tudo bem. Até porque tu gera desejo e a pessoa vai querer muito provavelmente comprar o look, né, e aí ela vai ter a opção de comprar, nossa, que massa, eu tenho a opção de comprar esse look, eu já queria ele e esse colar eu vou ter o benefício do desconto. Então tá show. Tudo depende da maneira que tu vai envelopar. Agora, na semana de Black é forte nos produtos que estão com desconto. Tu vai misturar, mas é muito forte falando dos produtos com desconto, entende? Então assim, é, sempre pode misturar, mas na semana da Black a comunicação é intensa só falando dos produtos com desconto, só que claro, tu vai poder diversificar num conteúdo de, sei lá, num Reels, num outro conteúdo, vai estar misturando, tá tudo bem, mas forte na Black. Antes, vai fazendo pontual, entendeu? Mas não tão antes, ah, esse aqui vai estar, esse aqui específico já vai estar na Black. Tu fala, produtos com até X por cento, vem aí a maior Black Friday da XXX, entende? Então isso aí, você tem que estar cuidando da comunicação. Uma dúvida, estou para lançar a coleção Alto Verão no final de novembro, seria válido por conta da Black ou melhor, adiantar ou adiar? Tu pode estar lançando coleção com desconto, não tem, não, não a coleção com desconto, pera aí, deixa eu me fazer entender, tá? Tu pode estar lançando a tua coleção e os descontos da Black, não a coleção nova com desconto, a gente não indica lançar coleção com desconto, né gente? Então assim, tu pode estar fazendo Mas se ela vai fazer na última semana, eu acho que é melhor ela esperar, porque o que acontece? Como é que ela vai ficar fazendo a divulgação da coleção dela, antecipação para lançamento de coleção, e a Black junto, acho que vai embabacar e talvez tire o brilho do teu lançamento. Se tu tem peças, faz, na minha opinião, é que a especialista de vender é a Zatul, mas eu penso assim. Não, é porque assim, ó gente, lançamento, aquele lançamento grande, tipo, eu não deixaria para fazer o lançamento do meu alto verão junto com Black, né? A gente pode fazer isso mais estrategicamente para atacado, né? Para atacado, rola de tu colocar assim, fazer um lançamento e aí ter os descontos ali, porque aí ele já vê a oportunidade de comprar os produtos que ele pode se preparar, tá? para comprar melhor para Natal e tudo mais. Agora, um lançamento de varejo, eu acho que pode confundir como a Mana falou. Entendeu? Então tem que ver como que é o teu modelo de negócio. Nós vamos fazer o nosso lançamento antes da Black no dia... Tem no dia orado ainda? Tu não pode contar nada. Mas de verdade, gente, aí assim, aqui tem coisa que não dá, porque daí eu tenho cliente que assiste aqui e aí já sabe antes e aí não dá, aí não dá, não pode contar não. Não está autorizada. Tá. Mas assim, gente, então assim, se for atacado, tem estratégia assim para te estar lançando coleção junto com a Black, tá? Agora, se for varejo, eu deixaria, faz a Black e depois lança o teu, o teu grande lançamento. Até porque, gente, assim, não é uma regra, tá? Lançamentos, eu gosto mais de trabalhar... Tá muito sonha essa daí, não sei. Lançamentos... Agora eu estou aqui animada porque eu estou louca que tu termine para poder contar a novidade. Ah, tá. Não, deixa eu contar uma e eu vou contar a outra. Tá, mas assim, lançamentos no começo do mês é mais massa, entendeu? O povo todo já recebeu, não é à toa que o comércio no varejo, eles fazem a história de sábado mais, de coisas, né, de um sábado estendido de vendas e tudo mais, logo depois, o quinto dia útil que é quando a maioria das pessoas receberam, né? Então o dinheiro circula mais. Agora, ai Alice, vou deixar no lançamento para o final do mês, eu quero lançar, eu tento lançar e aí tu me falou que o melhor é no começo do mês. Gente, nós lançamos a nossa coleção de verão, a sintonia, no dia 23 de setembro, entendeu? E foi muito bom. Então assim, só que a gente faz da bom, daí teve toda uma antecipação, a gente criou toda uma história, não é porque, ai, não era melhor data e daí a gente vai atrasar ainda mais o negócio? Não, vai lá e faz, e assume a bronca. Agora, tem coisas que são estratégicas, né? Então, eu acho que tu pode fazer a Black e aí fazer o teu lançamento aí na primeira semana de dezembro, por exemplo. E aí já focar muito, mas muito, para Natal. Gente, beijo, beijo, beijo. Se cuidem.